Balneário Municipal está fechado! Calma! É por conta do Torneio de Pesca que começa amanhã. É o 13º Torneio de Pesca Esportiva que vai ser realizado aqui em Três Lagoas. Gente, olha aí as imagens realizadas na manhã desta quarta-feira. Que cenário bonito, hein? Onde vai ter aí shows, né? Onde competidores de vários estados que vai também participar dos shows. Amanhã tem, né? Jades e Jadson. Isso mesmo, a partir das 8 horas da noite, 20 horas, teremos show de Jades e Jadson. Depois, Mariana Fagundes anima o show da sexta-feira. E também Alexi Vander. O DJ William Camargo agita todos os três dias. O evento já se consagrou como um dos maiores torneios de pesca do Brasil. A expectativa, segundo a administração municipal, é movimentar 3 milhões de reais. A entrada é 1 kg de alimento não perecível. A expectativa é que passem pelo balneário municipal Miguel Jorge Tabox, né? O local onde sediará a festa nos dias 4, dia 2, dia 3 e dia 4. Uma média de público de 20 mil pessoas. E cerca de mil pescadores já estão inscritos para o torneio que é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, a PTL, em parceria com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas.